Mas o ideal é não marcar a viagem pra maio, viu? Porque muitos aí que vão viajar ou passear ou fazer passeios em maio, a tendência é que você desmarque por outras coisas. A Carta da Cobra, ela tem uma mensagem tão forte que ela fica famosa. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Acho que é assim que canta, né? Mas enfim. A Carta da Cobra, ela tem uma mensagem tão forte que ela fica famosa. Até quem não sabe ler cartas, sabe qual é o significado da Cobra. Ah, o alma bendita, signo de... Escorpião, chegou a sua vez previsões para o mês de maio. Olha o tarô aqui, olha o lenormal baralho cigano aqui. Fica aqui comigo porque eu vou te contar as previsões sobre o seu mês. Dinheiro, trabalho, saúde, amor e muitas outras coisas é o que eu falarei. Aqui, para você. Ó, lenormal baralho cigano na mão e vamos às previsões com a graça e misericórdia de Deus. Que seja um mês abençoado, que seja um mês maravilhoso para você. E vamos lá. Glória a Deus, aleluia. 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 Cortando, cortando e vamos lá. Ó, previsões para maio, hein, signo de escorpião. Maio de 2024. Então, escorpião, diz assim que você passa por uma fase que você tem que tomar cuidado porque você se sentirá uma pessoa mais dependente da pessoa amada. Ó, carta do cão. Eu sempre falo, o cão, ele é dependente. Ele sente falta do dono. Ele sofre quando o dono sofre. Às vezes ele se prejudica para ajudar o dono em alguma circunstância. Isso representa um pouco a sua vida amorosa. Uma certa dependência. Presta atenção com essa situação, mas eu vou te explicar muito mais aqui dentro da leitura. Se você tem interesse de... Eu vejo muitas pessoas desmarcando viagem, desmarcando coisas que gostariam de fazer passeios ou coisas assim. Você vai deixar para depois, ó. Carta do caixão. Que é desmarcar. Desmarcar viagens, passeios ou deixar de alocais que você queria muito ir. Por outras necessidades, por outras situações. O ideal é não marcar viagem para maio, viu? Porque muitos aí que vão viajar ou passear ou fazer passeios em maio, a tendência é que você desmarque por outras coisas. Fechou? Mas isso é porque você tem que resolver outras coisas. Cuidar de outras coisas. Então você terá outras prioridades. Ó, vida amorosa de novo aqui para você. É. Ó, glória a Deus, aleluia. Carta aqui da montanha. Coisas que você precisa se desafiar para lidar com elas dentro da vida amorosa. Mas eu vou te explicar melhor daqui a pouco, quando eu abordar com mais profundidade os assuntos amorosos. Fechou? Bom mês para você se comunicar mais com pessoas próximas a você. Diz que há uma energia boa. Ó, carta do ramalhete para se conectar com pessoas próximas, com pessoas que você tem interesse em desenvolver contato, manter contato, aprofundar o contato, intensificar o contato. Então tem uma energia muito boa para você nesse sentido. Até fala muito também que você vai arejar a sua cabeça por meio de conversas com pessoas próximas, com pessoas queridas por você, que vão levantar o seu alto astral, que vão levantar a sua autoestima, que vão fazer com que você sinta mais desejo pela vida ou por coisas na vida. Tem toda essa situação para você. Então, qual que é a grande mensagem? Se você tiver alguma dificuldade, se você tiver alguma questão emocional, psicológica, principalmente questões interiores, procure conversar com pessoas ao seu redor, porque tem gente que vai levantar o seu alto astral, vai te mostrar um outro lado da vida, vai te fazer se sentir uma pessoa mais confortável também, com a sua própria situação. Tem toda essa questão para você, isso é muito bom, é muito positivo, é bom que você usufrua dessas vantagens aí para o seu mês. Fechou? Signo de escorpião, arrebenta de dar likes aí, os signos que mais dão likes têm suas previsões com mais rapidez. Você ficou em oitavo lugar, tanto pode subir como descer, hein? Então, arrebenta de dar likes aí, pelo menos manter no oitavo, ou, se possível, subir e melhorar. Fechou? Ó, vou passar a tua frase para você por aqui nos comentários, a gente sintonizar uma energia em corrente de orações para a sua vida, escorpião. Escreva assim, ó, Glória a Deus, Aleluia. Escreva assim, Deus acalma. Glória a Deus. Deus acalma o seu coração, Deus acalma a sua vida, Deus acalma as condições que você quer que acalme. Enfim, Deus traz calma, paz e tranquilidade para a sua vida. Amém? Escreva aí na corrente de orações, nos comentários, que a gente erga esta prece a Deus para a gente vibrar e você receber esta energia no teu mês de maio. Vamos lá, escorpião? Vamos lá. Ó, diz, fala de você cuidando da sua saúde, querendo melhoras, querendo evolução, carta aqui da cegonha, querendo evoluir, e a carta da cegonha fala de possibilidade de evoluir, evoluir no sentido de melhorar, evoluir no sentido de sentir a sua saúde mais organizada, cada vez mais você lidar melhor com as condições que você tem com a sua saúde. Aqui sai uma questão ligada à vida amorosa. É. Sai a carta da foice. Cuidado, signo de escorpião, com as suas atitudes. A foice fala de coisas que você quer cortar dentro da vida amorosa, coisas que você quer encerrar dentro da vida amorosa, mas eu vou explicar melhor daqui a pouco, quando eu aprofundar a sua vida amorosa. Se você tem filhos, filho, filha, o que quer que seja, fala pra prestar atenção. Diz que esse filho vai passar por uma fase que ele não vai ter muita consciência das atitudes dele ou das atitudes dela, e a tendência é que esse filho tenha uma postura exagerada na vida dele. Entendeu? Muito cuidado. E aqui não sai a carta do dinheiro, não sai a carta do dinheiro, sai até a carta dos ratos, mas a minha intuição fala cuidado com o filho que gasta demais, cuidado com o filho que põe dinheiro onde não deve, é visto se o seu filho é grande ou se ele é pequeno. Porque se ele é pequeno, às vezes ele fica gastando dinheiro com besteirinhas, ou dá dinheiro pra alguém, entendeu? Se é filho grande, mesma coisa, às vezes o filho vai montar uma empresa, vai fazer um investimento, vai comprar alguma coisa mais cara, e cuidado com essas situações, mas eu vejo isso, e você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque eu vejo que de alguma forma isso pode te dar um pouquinho de dor de cabeça, então é bom que você fique com os olhos atentos para orientar o seu filho ou a sua filha quando você puder, pra que também você se sinta com a consciência tranquila. Se vai seguir ou não, é outra história, mas que você fique com a consciência tranquila de que pelo menos você falou, você fez algo por este filho ou por esta filha. Pode ser que ele acate, pode ser que não, vai depender muito do signo do seu filho, tá? ou da sua filha, mas tem essa energia aqui. Energia para novos trabalhos, é, diz que há uma oportunidade, carta da carta, mas eu vou explicar melhor quando eu abordar situações profissionais, porque tem uma parte que eu falo só sobre isso, ok? Ó, signo de escorpião, tem essas previsões e tem as previsões também particulares, você já pegou a sua previsão gratuita particular? O link está aí na descrição, o primeiro link que aparece, é só você clicar que vai abrir uma página com todas as explicações, lá já vai ter o botão para você clicar e dar início a passo a passo para se consultar, porque a gente funciona 24 horas, então se você for lá agora, daqui a pouco você já estará em consulta. Fechou? Ó, vamos a mais previsões aqui para você, hein, signo de escorpião. aqui fala de uma renovação na sua intuição, intuição mais aflorada, carta dos lírios fala muito de afloramento da intuição, ok? Pressentimentos, coisas que vão te surpreender, atenção, porque diz que você tem tendência a ter essa intuição e esse pressentimento um pouco a causar certos desconfortos em você, tá? Principalmente dores no corpo, dores de cabeça, mas tenha isso como um aviso. Ah, eu entro na casa de fulano, começa a me dar dor de cabeça, fulano chega perto de mim, me dá dores, me dá dor de cabeça. Começa a perceber que isso é um sinal, viu? você vai receber sinais por meio desses desconfortos que você vai sentir. Então, se às vezes você se perguntar será que eu devo confiar em tal pessoa? E às vezes se você chega perto dela você tem dores, você não se sente bem, tem alguma dor, é um sinal da espiritualidade, porque aqui traz muito forte essa energia. Ou às vezes só de conversar por aplicativos, pela internet, se você sentir uma energia, porque não importa se você está aqui, se você está lá, a energia, a gente se conecta. Do mesmo jeito que no mundo físico, a gente pega um aparelhinho de smartphone e a pessoa está do outro lado do mundo, a gente vê ela por aqui, se a matéria que é a matéria, que a gente consegue se comunicar com alguém, imagine o espiritual que é muito mais poderoso que este plano aqui, material, que é outro nível de espiritualidade também. Entendeu? Então, às vezes as pessoas têm isso, por exemplo, leitura de cartas. Tem pessoa que fala assim, ai, eu não acredito em leitura de cartas à distância. Isso não funciona, tem que ser presencial? Claro que não. Do mesmo jeito que você, se você se conecta fisicamente com outra pessoa do outro lado do mundo, como que você não vai se conectar espiritualmente, dizendo que a espiritualidade ela é uma coisa ainda mais poderosa? Então, tenha essa reflexão, ok? Tenha essa reflexão aí pra você. E vamos lá. Aqui sai assunto financeiro, diz pra você tomar cuidado. Tá? Olha aqui a cobrinha. Daqui a pouco eu vou explicar o que essa cobra tem a ver com a vida financeira, hein? Quem me segue muito sabe um pouquinho do significado da cobra, porque essa carta sai, ela é famosa, não adianta a carta, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Diz que você se põe a pensar muito sobre a sua vida, sobre as coisas que você faz, você está em um período de muita reflexão, carta do homem. O homem fala da reflexão, o homem fala do racional, o homem fala do raciocínio, e o homem muitas vezes também pode falar de alguém, muitas vezes até da pessoa amada. Então, você refletindo muito sobre a pessoa amada, sobre coisas da sua vida, eu vejo você se colocando pra pensar, nossa, eu preciso pensar sobre essas coisas, porque eu preciso tomar uma decisão, ou eu preciso ter ideia sobre alguma coisa, desenvolver um pensamento sobre algo, clarear alguma dúvida, algum pensamento sobre alguma situação relacionada à pessoa amada. Aqui tem muito essa energia pra você, e vamos lá, hein? Uma nova pessoa na família, o que é uma nova pessoa na família, geato? Pode ser um bebê que nasce, ou alguém que fica grávida, alguma pessoa que fica grávida, ou alguém que começa a namorar, quando a pessoa, por exemplo, vamos supor, você tem um irmão, seu irmão começa a namorar, aquela pessoa que o seu irmão começa a namorar, quer queira, quer não, ela começa a ser da família, vamos assim dizer, ela começa a criar laços com a sua família, e a pertencer de algum modo a sua família. Então aqui fala de crescimento de família, traz essa energia, entendeu? Às vezes alguém adota alguém, também pode ter essa energia, mas tem muito essa energia vibrando aqui pra você. Vamos lá, vamos a mais previsões, eu aqui tenho muitas previsões pra você, inclusive eu tenho um lembrete muito bom, eu voltei a fazer as previsões diárias, sabe aquelas previsões diárias? Antigamente aqui, aqui eu fazia previsão diária com muita frequência, todos os dias praticamente, quase todos os dias, e voltei, só que não aqui, lá no Instagram, link tá aí na descrição, só clicar no link do Instagram, vai abrir a página do Instagram, você já segue lá, e assim que você seguir lá, você vai receber os conteúdos por lá, com muita facilidade, é só seguir, fechou? E vamos a mais previsões aqui pra você, ó, você se preocupa um pouco com a sua saúde, mostrei a carta aqui da, da Cegonha, você quer evoluir, melhorar, diz que você tem total capacidade dentro do mês de maio pra melhorar a sua saúde, então é sua, será sua preocupação, mas tenha paz no coração, porque você vai ver grandes melhoras, porque a carta da Cegonha, ela fala de coisas que mudam com muita significância, com muito significado, não é uma mudançazinha, ai, uma dorzinha a menos, não, é uma grande melhora que traz aqui pra você, tá? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vamos lá, vamos às previsões principais, quais são as previsões principais de ato, dinheiro, trabalho e amor, que eu vou falar aqui agora pra você, então fica aqui comigo, ó, jato, o que tem? Eu comecei a falar mais ou menos, agora há pouco, eu comecei a falar, eu mostrei até a carta da cobra, até brinquei, né, é uma carta tão famosa, tão impactante, que até quem não lê cartas, muitas vezes sabe o que que essa carta significa, não precisa nem explicar tanto, já vou te falar, escorpião, escorpião, presta atenção, vida financeira, carta da cobra, gente maliciosa, gente maliciosa, de qualquer área, de qualquer jeito, pode ser família, pode ser amizade, pode ser pessoa desconhecida, pode ser imunizade, pode ser o que for, pode ser gente do trabalho, o que for, cuidado com quem você, é, confia, a quem você entrega, coisas e questões ligadas à sua vida financeira, mas aqui, vou te dizer, vou te confortar, por quê? Diz que o perigo passa perto, mas que você consegue se livrar, vamos supor, vai comprar alguma coisa, você suspeita, que às vezes aquilo pode ser coisa roubada, ou que aquela pessoa está mentindo alguma coisa ali, enfim, você corta, aqui, a maioria tem livramento, tem livramento a respeito dessa pessoa, não é algo assim, ah, você vai ser roubado, você vai ser passado para trás, inclusive, se eu colocar no título desse vídeo, é, alguma coisa, presta atenção nesse ladrão, é, essa pessoa é perigosa, se eu colocar alguma coisa assim no vídeo, você já sabe que é a respeito disso, tá, é a respeito disso, mas, acalme o seu coração, porque aqui diz por A mais B, que é algo que você vai suspeitar, e suspeitou, você vai juntar, é, A com B, Lé com Cré, entendeu, por quê? Porque eu já estou passando a previsão para você, e aqui diz que você, no mês de maio, você já vai suspeitar, então, o que é que você vai fazer? vai rolar aí o mês de maio, assim que você suspeitar de algum trambique, lembre desta previsão, lembra-se, olha, eu estou suspeitando, e o geato falou, que eu ia suspeitar de algo, e que eu ia conseguir me livrar disso, porque eu ia suspeitar, então, aqui fala, abra os olhos, suspeite, porque alguma coisa você vai suspeitar, você vai suspeitar alguma coisa errada, dentro da vida financeira, às vezes, alguém que você emprestou dinheiro para a pessoa, e a pessoa começa a mentir, que vai te devolver, ou que tem mil e uma coisas acontecendo, e não pode te pagar, e você vê que é malícia, você vê que é mentira, porque a carta da cobra, ou é roubo, ou é mentira, é trambique, é malandragem, é falsidade, entendeu? Mas aqui diz que você vai perceber, e você vai até se preocupar, entendeu? Só que você conseguirá se livrar, sem essa pessoa fazer um risco, de prejuízo em você, só que para isso, você tem que lembrar bem, dessa previsão que eu estou passando para você, tá? Mas que tem essa energia para você, tem sim senhor, tem sim senhora. Diz que é o mês que você vai se esforçar, para melhorar a sua vida financeira, até para fazer coisas diferentes, visando, apesar que muitos aqui querem comprar, fazer compras, tem gente aqui que quer fazer compra, se é da sua intenção, diz que dá para você fazer compras sim, compras que serão boas para você, que você vai se agradar, que você vai gostar, porque aqui está a carta da lua, a lua neste baralho, eu sempre falo, porque eu leio dois baralhos, neste baralho a lua é péssima, neste baralho a lua é maravilhosa. Pois é, os significados mudam de acordo com os baralhos. Enfim, e a carta da lua, ela fala muito de coisas que você vai gostar, que vão te agradar, e aqui fala de você fazendo compras de coisas que vão te agradar, compras que você quer, na grande maioria não são compras caríssimas, entendeu? São compras ou baratas ou meio termo, mas coisas que você queria muito, e que você queria muito se planejar para comprar no mês de maio, que você vai conseguir. Fechou? energia maravilhosa aqui para você, hein? Glória a Deus. Ó, tarô aqui para você, já estou embaralhando as cartas, que Deus te abençoe. Vamos aqui tirar um conselho especial para dinheiro, que dinheiro é importante. Dinheiro é muito importante. Não é verdade? É verdade. Vamos lá então. Glória a Deus. Cortando, cortando, e que Deus abençoe. Escorpião, vida para você, em termos de finanças, oito de paus, interessante. E carta do mundo, perfeito. Oito de paus. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Acho que é assim que canta, né? Mas enfim. Carta oito de paus é isso mesmo. Diz que você já terá um fluxo, você tem que seguir o fluxo. Não inventa moda, siga o fluxo. Só que quando fala siga o fluxo, porque o fluxo vai te levar às oportunidades, carta do mundo. Carta oito de paus, o fluxo, carta das oportunidades, carta do mundo. O fluxo vai te levar à evolução, melhora, expansão, desenvolvimento. Ok? ter oportunidades. O que que significa? Não tenta mudar o curso das coisas. Não tenta nadar contra a correnteza. Sente que aquilo está favorável. Vá lá e faça. Faça o que está favorável. Entendeu? Tem uma macieira ao seu lado, então você não vai plantar outra árvore, você vai aproveitar a macieira que tem ali. Então você não vai fazer coisas fora daquilo que já está favorável, porque você vai sentir no mês de maio coisas que já estão favoráveis para a sua vida financeira. Basta você aproveitar. Tanto no sentido de desviar de problemas, como eu acabei de explicar aqui, como no sentido também de você poder fazer suas compras, coisas que você quer tanto. É seguir o fluxo, é não mudar a trajetória. Ok? Porque a trajetória já é uma trajetória de evolução, de bênção, de coisas boas para você. Ó, vida profissional para quem tem interesse em novo trabalho. Se você tem interesse em novo trabalho, mostrei para você aqui a carta da carta. A carta da carta é uma carta de oportunidade, sim. Ok? Só que eu sinto que é uma oportunidade da caça, procura, eu sinto que terá uma oportunidade, só que dá a sensação que você vai ter que mudar alguma coisa na sua vida para conseguir pegar essa oportunidade. Pode ser um curso que você vai ter que fazer, ou às vezes alguma outra coisa. Ah, eu vou ter que mudar de cidade para pegar essa oportunidade. Ah, eu vou ter que pegar essa oportunidade, só que essa oportunidade eu vou ter que trabalhar em tais dias ou tais horários que eu não queria. Então, eu vou ter que me adaptar a esses horários. Ah, eu não vou poder levar o filho à escola. Eu vou ter que deixar que alguém leve, porque eu vou ter que ir desde muito cedo para o trabalho. Enfim, aqui fala de uma oportunidade, só que é uma oportunidade que você vai ter que se adaptar para conseguir lidar com ela. E aí é como se eu visse isso. Você observando oportunidades e tentando organizar a sua vida para ver se você conseguirá se encaixar àquilo que aquela oportunidade pede de você. Ok? Tenha essa energia forte. mas que tem a oportunidade de ter, só que, claro, busque, procure, entregue currículos, participe de grupos em redes sociais. Digita lá na rede social a sua cidade, empregos. Por exemplo, mora em São Paulo. São Paulo, empregos. Tem grupos, grupos de empregos de várias cidades, praticamente de todas, eu arrisco dizer, e que dá para você, então, facilitar. E procure, conecte-se com as pessoas aí para que as coisas possam fluir, tá? Ó, conselho, carta Cavaleiro de Copas e carta Nove de Espada, certo? O Cavaleiro de Copas fala muito para você seguir, principalmente o seu coração, seguir os seus sonhos, seguir aquilo que você tem, muitas vezes, nos seus sonhos. Com a carta Nove de Espadas, diz assim que você precisa seguir os seus sonhos para que você consiga raciocinar melhor sobre as coisas, sobre aquelas oportunidades que são e as que não são para você, as que você pode, as que você não pode pegar, entendeu? Aqui, existe aqui, dentro da sua leitura, uma questão de que, assim, tem coisas que você quer muito e que você tem que correr atrás para você perceber que elas não são 100% como você imaginava, você acordar para a realidade de certas vagas ou de certas empresas ou de certas cidades, às vezes você fala assim, ah, eu vou para aquela cidade porque aqui não tem nada, lá tem, aqui não tem. Aí depois vai lá e vê que não é bem assim a coisa, entendeu? Mas, enfim, aqui fala muito isso, da necessidade de você despertar e ter cada vez mais consciência, mas aqui você tem capacidade de encontrar vagas. Só que falar que você vai ter esse nove de espadas, ele fala muito que você vai ter que filtrar ainda um pouco dos seus sonhos, entendeu? e para que você consiga encontrar melhor o seu caminho. Mas vamos lá, essas são as previsões para você que tem interesse em novo trabalho, você que trabalha. Então, você que trabalha, presta atenção, hein? Eu vejo que você está como uma pessoa muito... como é que eu posso dizer? É que assim, eu vou te explicar e você vai entender. Aqui sai a carta da foice, é engraçado que a foice ela sai tanto para amor quanto ela sai para trabalho, você vibra uma energia muito parecida nas duas coisas. Trabalho, quando eu falo trabalho é quem trabalha, porque a previsão para quem trabalha é diferente da previsão para quem não trabalha, mas vamos lá. Aqui, carta da foice, fala muito de coisas que você quer evitar dentro do trabalho, entendeu? Alguns vão até querer pedir demissão, mas é minoria. A minoria da minoria, o mínimo do mínimo, ok? A maioria quer evitar, evitar certas coisas dentro do emprego. Ai, toda vez que pedem para eu fazer x coisa, eu quero evitar ter que fazer isso. Ou, ou às vezes, evitar certas coisas. Ai, eu sou vendedor, mas tem uma cliente lá que ela é muito chata, eu quero evitar aquela cliente, quero passar aquela cliente para um outro vendedor da mesma empresa que eu, entendeu? E outras coisas, tudo depende do que você trabalha, mas aqui eu sinto você evitando coisas que você não deseja dentro do trabalho, porque você acha que são coisas exageradas para a sua pessoa, coisas que você não merece ter que passar por isso, entendeu? Que é algo exagerado, que é algo contra a sua vontade, e é como se você quisesse evitar. Dá para evitar, Giatto? Dá para evitar. Agora, toma um pouquinho de cuidado, porque assim, principalmente se você for funcionário, você pode evitar, mas tem que ver o impacto que isso causará aos olhos dos seus chefes, dos seus superiores, dos seus supervisores, dos seus instrutores e por aí vai. porque eu já vi muita gente, eu mesmo já trabalhei em lugar que a pessoa se negou a fazer certas coisas, tudo bem, se negou, na primeira oportunidade que o chefe encontrou de demitir ela, de mandar ela embora, mandou. Então, aqui não está falando necessariamente de mandar você embora, não está falando disso, mas eu estou falando que a previsão, se você não tomar cuidado, ela pode se direcionar para isso, entendeu? Então, aqui tem esse alerta já de imediato para você, mas eu sinto você por aqui com alguma coisa no trabalho e que você no mês de maio por algum motivo você vai querer criar situações para se livrar de coisas que você considera que são exageros aí para você, entendeu? E aí vai de você, vai da sua reflexão, vai da sua cabeça e tudo mais. Aqui, de novo, diz que você se sente uma pessoa injustiçada dentro do trabalho, injustiçada, entendeu? Diz que você se sente como se pessoas não olhassem para o seu bem-estar. Olha aqui, carta do chicote, carta do chicote, se sentindo com mal-estar. Às vezes, por exemplo, vamos supor, você é uma faxineira, ai meu chefe quer que eu trabalhe demais, quer que eu termine as coisas muito rápido, quer que eu faça uma coisa que eu acho que não era para eu fazer, ai aquele vidro gigante naquela casa, aquilo ali tem que contratar uma empresa para limpar o vidro, não eu ter que limpar aquele vidro gigante trabalhoso. Enfim, estou citando exemplos para você, mas é que traz um certo desconforto seu com o trabalho e como se você quisesse evitar esse desconforto, mas ao mesmo tempo você se sente uma pessoa injustiçada por conta das condições de trabalho. É isso que traz aqui para você, ok? Agora, cuidado, porque é o que eu disse, tem pessoas aqui que vão conseguir cortar, como a carta da foice fala, aqui é a carta da foice, tem pessoas que vão conseguir cortar certas funções ou certas coisas que não gostam, porém, tem que ver aí se isso não vai gerar nenhum efeito dominó, nenhum dano colateral, ok? Então presta atenção. Glória a Deus, aleluia. Ó, conselho para você aqui rapidinho para eu já ir ao amor. Carta 2 de paus, perfeito, perfeito. E carta 2 de espadas, duas cartas, número 2, hein? Pois é. 2 de espadas, você terá que planejar melhor as coisas, ter visão a longo prazo. O 2 de paus, perdão, o 2 de paus fala muito isso, ter visão a longo prazo. Carta 2 de espadas, para você conseguir formar a sua cabeça, você tem que ter visão a longo prazo daquilo que você verdadeiramente quer, entendeu? Porque você está numa fase que eu te sinto uma pessoa cansada das coisas que você faz dentro do trabalho, querendo dar um basta em alguma coisa. Só que aqui fala, antes de dar um basta em algo, pense nas coisas a longo prazo. Será que dar um basta aí poderá te prejudicar no futuro? Reflita. Reflita e pense aí qual é a melhor saída para a sua situação. Ok? Bom, essas são as previsões para trabalho para você. Agora eu vou as previsões para o amor. Escorpião, preparou o coração? Eu lembro muito da Joelma, né? Acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Não dá para segurar. Vamos às previsões para você. Carta do cão. A primeira carta que eu tirei para você é neste vídeo. E falei, dependência, cuidado, escorpião. Carta do cão, o cão é carente. o cão sente muita falta do dono, geralmente, né? O cão, muitas vezes, faz coisas pelo dono que atravessam a sua própria vontade ou atravessam a sua própria prioridade, ou seja, o cão, muitas vezes, se prejudica para ajudar o dono, às vezes, entendeu? Quando vai proteger o dono, por exemplo, e coisas assim. Então, a carta do dono, a carta do cachorro, ela fala de situações em que você se coloca de uma forma exagerada em certas condições, entendeu? E que você tem que tomar cuidado com isso dentro da vida amorosa, porque você tem essa tendência a desenvolver uma certa carência exagerada e, por consequência, isso te prejudicar dentro da vida amorosa, mas ter a ver com você. Isso se passa muito com você, em você, as suas situações e as suas condições, entendeu? Glória a Deus, aleluia, mas vamos lá que eu tenho muitas previsões para você. Lembra que eu falei que a carta da foice, ela sai tanto para o trabalho quanto ela sai para o amor? A carta da foice, ela é uma carta muito forte na sua leitura, tanto que ela fala de dois assuntos. É um pouco difícil aqui de uma carta falar, de uma carta ser tão forte para dois assuntos. Às vezes, uma carta até pode falar sobre dois, três, quatro, cinco assuntos, mas aqui ela está muito forte, onde ela sai, ela está muito forte para os dois assuntos, o que significa que a sua vida gira muito em torno da carta da foice. A carta da foice, o mês de maio é um mês de decisões importantes, porque a carta da foice fala disso, coisas que você quer cortar, coisas das quais você quer se livrar, caber de falar dentro do trabalho, eu falo agora dentro do amor, porque na vida amorosa diz, só que na vida amorosa diz o que? Cuidado com as decisões que você tem, porque a carta da foice, ela é como uma faca, e uma faca, quando você está cortando, você tem que tomar cuidado, porque às vezes ela corta até demais, dependendo do que você está cortando, às vezes você corta até em excesso alguma coisa, então você tem que ter maestria com a mão quando você vai cortar, para você não cortar em exagero, estragar ali o alimento que quer que você esteja cortando, entendeu? E este significado ele vai também para a sua leitura, cuidado com as mudanças que você quer fazer, cuidado com as alterações que você quer fazer, ainda mais no calor do momento, porque eu vejo, aqui fala que você está como uma pessoa muito governada pelo coração, porque a carta do cão, o cão, ele tem uma resposta muito rápida, o cão, ele não pensa tanto, ele não planeja tanto, o cão, ele é animal, e nós temos essa ideia que o animal, ele é mais instintivo, ele pensa menos que nós humanos, e tanto que os animais não conseguem construir coisas que nós construímos, carro, moto, casa, porque a gente tem um nível de pensamento e de planejamento muito maior do que os animais, os animais, eles são mais reativos, mais instintivos, e aqui a carta do cão, só que você está assim dentro do amor, aqui eu não sinto você como uma pessoa que pensa muito antes de fazer as coisas dentro do amor, pelo contrário, sinto você como se você estivesse com uma pessoa com muito coração dentro da vida amorosa, isso faz com que as suas atitudes sejam muito passionais, sejam muito preenchidas de sentimentos, isso é bom? Poderia ser bom, só que aqui dentro do contexto, diz que você se leva muito pelas coisas que te chateiam, e aí você tem que tomar cuidado para você não ter decisões brutas, ou passar do ponto ali de cortar as coisas, querer mudar as coisas, depois mudar em excesso alguma coisa dentro da vida amorosa, é isso que fala bem forte aqui para você, bem, bem forte, e agora que eu acabei de ver uma coisa aqui, reafirmando o que eu acabei de falar, problemas, dificuldades, lá no começo do vídeo, eu mostrei a carta da montanha e falei assim que você tinha alguns problemas de vida amorosa, e agora bate aqui, esse problema ele é um problema de planejamento, por quê? Porque você está com o coração muito profundo dentro de assuntos amorosos, mas é de se esperar, é de se esperar porque você é do signo de escorpião, e o signo de escorpião ele é o signo de sentimentos e emoções profundas, né? O escorpião, é difícil lidar com o escorpião porque qualquer coisinha ele já ele já dá aquela ferroada, o escorpião ele é reativo, por isso que ele é um símbolo também de pessoas que reagem muito, o signo de escorpião ele reage muito ao que os outros fazem pra ele, ele não deixa barato, ele dá o troco, geralmente, entendeu? Então aqui tem muito esse significado dentro da vida amorosa, mas vamos lá, se você tem interesse em ex, um breve, um breve discurso aqui sobre ex, já tu ex, gosta de mim? Olha, até gosta de você, mas diz que esse ex está, ainda tem coisas dentro deste ex, que este ex não consegue aceitar, e que isso ainda dificulta um pouco a aproximação de vocês. A carta do chicote é uma carta de sofrimento, diz que este ex ainda sofre por algumas coisas que aconteceram entre vocês, isso dificulta que haja alguma aproximação, porque tem coisas entre vocês que vocês ainda tem que resolver. Pronto, qual que é o conselho de ato? Olha, o conselho é você dar um tempo mesmo, porque essa pessoa ainda tem que digerir algumas coisas, o melhor que você pode fazer, às vezes, é jogar alguma indireta, reconhecendo alguma coisa, se você acha que você errou em alguma coisa, mesmo se você acha que você não errou em alguma coisa, essa pessoa, ela acha que você errou em alguma coisa, é o que ela pensa, independente do que você pensa e se é ou se não é verdade, entendeu? É o que ela pensa. Então, fazer o que é o que tem pra você, às vezes você mandar indiretas de que você sente muito e coisas assim, caso você sinta que você deve fazer isso, seria o melhor a se fazer agora, ok? Bom, mas vamos lá, e voltando a você, a todo mundo, no geral, tem toda essa situação que eu expliquei, se você, você que é solteiro, ah, jato, mas dá pra encontrar alguém, dá pra encontrar alguém, se você quer. Apesar que assim, ó, carta do livro, a tendência de alguém é ter dificuldade de declarar sentimentos pra você, então vamos supor, dá pra conhecer alguém? Dá, você pode sair, festas, shows, eventos e coisa assim, seria interessante que você tomasse um pouco a iniciativa, porque a tendência é alguém gostar de você, mas querer esconder, entendeu? Porque aqui sai a carta do livro, o livro fala muito daquilo que pode ser revelado ou escondido, mas dentro do contexto aqui é mais aquilo que pode ser escondido. Então, você vai ter que prestar atenção, tá? Em alguns casos, pode até ser que já tem alguém aí que tem interesse em você, mas essa pessoa esconde sentimentos e desejos, mas que dá pra viver coisas, dá, só que você está em uma fase, tanto você que se relaciona, quanto você que não se relaciona, você está em uma fase que você está muito coração, muito intenso dentro da vida amorosa, então tem que tomar cuidado, porque quando a gente age muito com o coração, o coração, ele muitas vezes nos leva a atitudes impensadas e que muitas vezes não são as melhores para aquele momento, e aqui você vai ter que tomar cuidado com essa situação, a sua sorte é que, por exemplo, você que se relaciona, diz que a pessoa amada, a carta do livro também fala pra você, diz que a pessoa amada, ela vai esconder um pouco, porém, o que que acontece? por você ter essa postura de às vezes ter um coração muito intenso, essa pessoa pode esconder coisas de você, porque às vezes ela acha, se eu falar tal coisa, ele pode ficar bravo, ela pode ficar brava, você pode ficar bravo, e, porque a pessoa vai perceber que você tem um, está um pouco desse jeito, entendeu? com o coração muito intenso, ela vai, de propósito, esconder algumas coisas realmente, para tentar não te ferir, ou tentar não te magoar, e coisas assim, por um certo receio que ela tem, não que ela queira te ferir ou te magoar, mas ela quer evitar, para evitar desconforto dentro da relação, e a mesma coisa você que não tem alguém, a tendência é alguém, por alguma forma, por algum motivo, se intimidar um pouco com você, então você teria que ter mais atitude, para que as coisas possam se desenrolar, ok? Tem essa energia aqui para você, deixa eu tirar o conselho aqui, carta 3 de paus, e carta as de paus, resumindo a ópera, está na hora de você explorar novas formas de demonstrar sentimentos, e novas formas de amar, parece que o jeito que você adotou para amar, e é totalmente compreensível, porque isso é muito da energia do escorpião, é um jeito muito intenso demais, e aqui dentro do contexto, mais a minha intuição, tudo mais, fala assim, está na hora de você explorar uma outra forma de sentimentos, de sentir as coisas, sem tanta intensidade assim, ou sem tanto vínculo assim, para não gerar esse temor, porque eu sinto que a outra pessoa terá um certo temor, isso você que se relaciona, como você também que vai procurar alguém, porque se você procurar alguém, você vai encontrar alguém desse perfil, que essa pessoa vai achar um pouco estranho o jeito que você se entrega emocionalmente, aqui diz que está na hora de você explorar uma outra forma de demonstrar sentimentos, porque esse jeito pode acuar um pouco a outra pessoa, a pessoa achar que você é uma pessoa intensa demais dentro da vida amorosa, agora, previsão rápida aqui para ex, ex não, para triângulo amoroso, porque eu já falei aqui na parte de casais muito sobre a sua vida, o que acontece, seguindo de escorpião, se você tem interesse em triângulo amoroso, tem uma rival, a pessoa amada gosta da outra pessoa, também gosta de você, há uma certa tendência a pessoa amada se entregar um pouco mais a outra pessoa, mas não é que ela não goste de você, é porque ela tem esse receio de que você é uma pessoa muito intensa, então com você ela mede mais as palavras e as atitudes, só que aí ela não se solta tanto quanto ela se soltará com a outra pessoa, se você quer que isso mude, mude um pouco, siga o conselho aqui que eu acabei de dizer, mude um pouco essa questão emocional sua, ou pelo menos o modo como você transparece esse seu emocional para que essa pessoa se sinta mais à vontade com você, porque senão ela vai abafar um pouco o que ela sente por você, e aí você vai ter um pouco essa sensação, porque o outro faz, porque ele faz as coisas para a outra lá e não faz para mim, mas é essa questão mesmo da pessoa se sentir um pouco acuada e estranhar um pouco a sua intensidade, porque escorpião geralmente é 8 ou 80. Bom, essas são as previsões, agora está na hora do giato ir embora e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita!